Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Lidia Mara Albuquerque. Obrigada pela presença, Lidia Mara. Obrigada, Juliana, pelo convite. Isso é um prazer poder participar do programa. Vamos conversar daqui a pouco sobre a preservação e a recuperação da vegetação localizada às margens de rios e córregos. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. A boa qualidade da água e do solo e o bem-estar do homem e dos animais dependem de uma vegetação bem conservada. Por isso, a importância de preservar e recuperar as matas que ficam às margens de córregos e rios. Existem muitas ações na área da pesquisa para evitar o desequilíbrio ambiental, mas a sociedade também precisa fazer sua parte. Lidia Mara, então, que tipo de vegetação que está sendo recuperada para manter o equilíbrio ambiental? São a vegetação ripária, que é tanto as matas de galeria, são as matas dos rios pequenos que formam a galeria, como as matas ciliares, que são aquelas que são semelhantes aos cílios que na borda dos rios de maior porte. Então, essas são as pesquisas que nós fazemos, é para verificar qual a metodologia seria mais adequada para cada ambiente do cerrado, para estar recuperando essas matas. Então, essas matas estão localizadas no bioma cerrado? Elas se localizam em quase todos os biomas, mas o nosso trabalho de Embrapas Cerrados é voltado ao bioma cerrado. Então, nos outros biomas, a resposta é muito mais rápida, como, por exemplo, nos biomas da Mata Atlântica, Amazônia, com um ano, dois anos, três anos, mais ou menos, você já tem uma excelente resposta, enquanto no cerrado, você vai esperar mais ou menos uns cinco anos para ter as primeiras respostas. Por que essa diferença? Principalmente pelo regime das chuvas. No cerrado, nós passamos por um período de seca, que vai mais ou menos em torno de cinco meses. Então, isso faz a diferença, que as plantas têm que investir muito mais no sistema radicular que na parte superior. E aí, com isso, atrasa o seu desenvolvimento. Nos outros biomas citados, eles têm chuvas periódicas mensalmente. A distribuição das chuvas é muito melhor. Então, com isso, o desenvolvimento das plantas também é melhor. E por que as matas ripárias, como você explicou, elas são tão importantes para esse equilíbrio? As matas ripárias, elas têm um papel muito importante para segurar a vegetação das margens, para manter a umidade dessas margens, o sistema radicular. Elas mantêm a fauna da região. Então, hoje elas funcionariam, principalmente hoje, como corredores de sustentabilidade. Porque essas matas fazem a ciclagem de nutrientes, que vão alimentar tanto o ecossistema terrestre, quanto o ecossistema aquático. O homem, ele busca hoje o peixe, mas para ter o peixe, a gente tem que ter os micro-organismos também, que vêm da decomposição dessas folhas que caem na água, dos frutos, que também alimentam os animais, os insetos aquáticos, até chegar no final com os peixes. Então, quando a gente conserva essas matas, preserva essas matas ripárias, nós estamos mantendo, permitindo a maior probabilidade de você ter maior qualidade de água nesses ambientes. Ao contrário, quando você retira essas matas, você tem o processo de assoreamento, erosões que vêm e começa o rio ficar assoreado e ter problemas com a profundidade do rio, com o abastecimento e com a qualidade dessa água. Então, essa área onde as matas estão localizadas, são chamadas áreas de conservação, de preservação permanente? São as áreas de preservação permanente, exatamente. E essas variam muito de tamanho, dependendo do tipo de formação geológica que tem, se são rios mais encaixados ou rios de planície, de planalto. Então, a largura dessas matas vão variar bastante de acordo com o ambiente, que elas estão mesmo dentro do próprio bioma. E por que essa vegetação foi tão degradada ao longo do tempo? Qual foi o fator principal para isso? De um modo geral, o fator de degradação é sempre o fator, ou a expansão agrícola, a expansão agropecuária, de modo geral, que em busca de mais terras produtivas, então se desmata até a beira do rio ou se desmata deixando pequenas faixas. Eu parto do princípio que tudo são os conhecimentos que se tem na época, que o melhor era transformar essas áreas em produção ou pecuária ou exclusivamente agrícola. E com isso não se via a oportunidade de ter um retorno com essas matas. Então, as pessoas não tinham esse conhecimento. Então, hoje eu acho que as pessoas já começam a ter maior consciência da importância dessas matas para a própria sustentabilidade da sua propriedade. E o que pode acontecer, por exemplo, com os recursos hídricos, né? Quando uma área dessa é degradada? Os recursos hídricos podem ser afetados, no caso de ser retirada a vegetação ripária, esses recursos podem ser, é o ver, o assoreamento, com o início, iniciando-se pela erosão, erosão que começa nas matas, fora das matas, e depois carreando o sedimento para esse rio. Então, com isso você vai ter rios com águas mais escuras, em vez de águas cristalinas, águas mais escuras, carreando os sedimentos. Então, esse é um dos principais problemas que ocorre dentro desse processo de degradação dessas matas. E com isso também, quando você retira a mata, você muda o microclima daquela região. Então, isso afeta a biodiversidade local e também a qualidade da água e a condição da água para a manutenção da fauna. Porque você teria uma água com a temperatura menor, com mais oxigênio, a partir do momento que você tira a vegetação, a água evapora muito mais. E aí, com isso, afeta também os organismos aquáticos, que são extremamente importantes para a manutenção da qualidade da água. Então, o que é que tem sido feito? Quais as ações de conservação que estão sendo feitas para recuperar essas áreas? Então, nós estamos fazendo pesquisas, como eu falei, testando métodos para ver quais deles seriam os mais apropriados para essa recuperação. Antigamente, se pensava que exclusivamente selecionar espécies arbóreas era o ponto fundamental. Hoje, não. O conceito mudou, os conhecimentos avançaram. Então, nós sabemos que não é simplesmente fazer uma restauração florestal para plantios comerciais, mas sim uma restauração ecológica, que é tentar retornar esse ecossistema às condições anteriores. E, com isso, a gente tem que aliar várias formas de vida, ou seja, trazer várias espécies, tanto arbóreas, arbustivas, herbáceas, para realmente tentar compor o ambiente como era antes. E, com isso, trazer a fauna que existia, fazer com que essa fauna retorne, aumente as suas populações, porque ela vai estar exercendo funções principais, muito importantes, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. São as funções que a fauna exerce, por exemplo. Nessas matas repárias, elas servem também como abrigo para a fauna. E essas faunas que abrigam pode ser tanto de polinizadores, como de predadores, que poderão auxiliar no ecossistema vizinho, que é o ecossistema produtivo. É um exemplo clássico das abelhas de grande porte, que são polinizadoras, que vão tanto atuando a mata ripária, quanto, por exemplo, se o proprietário tiver uma plantil de maracujá, é essencial para a polinização. Então, esse é um dos tipos de serviços prestados pela mata ripária. Então, os animais, eles têm uma participação nessa recuperação, nesse processo de recuperação? Eu diria que os animais são os verdadeiros parceiros no processo de restauração. A gente somente tem que selecionar as espécies adequadas para atrair mais a fauna. E a fauna dispersora, principalmente, ela é de morcegos e aves, são os principais dispersores, que maior abundância. E aí, a gente precisa ter espécies que vão atrair esses animais para acelerar o processo de recuperação de uma determinada área. E dependendo de que tipo de técnica, né, de técnica que se utiliza para a recuperação dessas áreas, a própria vegetação, ela pode se recuperar por si própria? Isso é possível? Sim, é possível. Então, se discute muito o como fazer e o custo disso, desse processo, né? Então, para recuperar, primeiro você tem que fazer um diagnóstico do que você tem no entorno, do que você tem naquela paisagem. Se essa paisagem, ela está sem vegetação arbórea totalmente, sem fragmentos florestais, ou sem esses fragmentos de cerrado, ou sem os fragmentos de matas ripárias, é uma situação. Se elas têm fragmento, e a que distância estão esses fragmentos, para que a gente possa verificar o quão pode ser acelerado esse processo de recuperação. Se tem fragmentos, é sinal que pode ter animais que possam trazer sementes. Aí você pode fazer um plantio menor, só para você plantir o que a gente chama de enriquecimento, para acelerar esse processo. Se a área for menor, os fragmentos muito próximos, então recomenda-se só tirar o fator de degradação. Em geral, no cerrado, o grande fator de degradação é a bovinocultura, no modo geral, a pecuária, que normalmente os animais descem para beber água nos rios, e aí, então, fechando, colocando uma cerca, aí, deixando aquela área abandonada, é uma das técnicas que seria mais em conta que o processo retorna. Então, retornaria lentamente, mas tem condições de retornar. se tiver vegetação bastante próxima. Se bastante próxima, é em torno de 200 metros de uma vegetação ou da outra. Então, pequenas, realmente, pequenas distâncias, realmente. Então, vai depender muito do nível de degradação. Do nível de degradação. Então, existem técnicas de conservação específicas para cada tipo de vegetação? Isso, para cada tipo de situação, né? De vegetação que tem. Então, como eu estava falando, hoje a gente tem que acelerar o processo, colocando espécies que sejam atrativas à fauna. Isso para a recuperação de matas ripárias. Hoje, também, tenho conhecimento bastante, principalmente nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, de conhecimento profundo das espécies, que você pode fazer plantios já com fins econômicos, não necessariamente nas matas ripárias, mas, principalmente, nos ambientes de reservas legais, que você pode plantar com espécies nativas, por exemplo, destinar para coleta de mel, né? Espécies melíferas, ou para madeira, ou para frutíferas de importâncias econômicas, nativas de importância econômica. Então, o que falta muito ainda é esse conhecimento, né? Das espécies do bioma cerrado, que nós temos um universo de 12 mil espécies, mas ainda não se conhece muito a biologia dessas espécies. E, com isso, dificulta um pouco o uso delas, né, para os fins econômicos, que hoje tem uma demanda muito grande no cerrado, com todos os produtos oriundos do cerrado, que é uma outra alternativa de renda. Então, antigamente, não se pensava na vegetação arbórea como alternativa de renda, mas sim no uso da terra para a agricultura ou para a pastagem. E, hoje, a gente vê que você pode fazer um consórcio na sua propriedade, de uma adequação ambiental, de tal forma que você pode transformar as áreas improdutivas em produtivas, mas sendo florestadas com a própria vegetação do cerrado, destinada àquelas fruteiras que possam ser utilizadas, para com benefício humano mesmo. E, nas matas ripárias, nós também estamos fazendo esse elo. Nossos experimentos na Embrapa estão, justamente, com um plantio de espécies de interesse, e tem uma das técnicas que a gente utiliza, é colocar poleiros. O que são esses poleiros? Poleiros são, normalmente, uma árvore que seca, que a gente chama de poleiro, que é poleiro para as aves, né? Então, com isso, a gente implanta esses poleiros artificiais, e nós estamos colocando nesses poleiros artificiais algumas espécies trepadoras, trepadeiras, né? Para que, por exemplo, uma das espécies trepadeiras que nós estamos utilizando, é o maracujá, tem algumas espécies nativas daqui da região, que ele vai fazer, justamente, o elo entre a mata ripária e o produtor. Então, ele vai dar um retorno do serviço ecossistêmico ao produtor, que vai ser o quê? A polinização dos frutos de maracujá, que precisam ser polinizados ou por abelhas ou por morcegos, né? E aí, o produtor vai ter um aumento de produtividade. Então, a gente quer mostrar para esse produtor que a mata, ela vai deixar de ser a vilã e vai ter outros olhos como uma forma de estar auxiliando ele na sua produtividade, né? Então, isso a gente está em fase experimental com algumas espécies sendo testadas de trepadeiras, né? E fora as outras espécies. Então, nós temos plantios, tanto plantios em linhas, que é o mais fácil para as grandes áreas, né? Em termos de mecanização e de custo, ele é muito menor. E plantios em núcleos, formando ilhas. Então, nós temos ilhas de vegetação com o intuito de que acelerar o processo. Quando você planta em ilhas, você quer o retorno mais rápido dos animais para essa ilha, de modo que isso se vá expandindo e crescendo, tá? Então, nós estamos justamente testando essas diferentes técnicas para ver tanto o custo econômico quanto a eficiência ecológica. Só que lembrando que a eficiência ecológica dessas diferenças de técnicas demora um tempo razoável. Então, não é aquela resposta que se tem de um ano, dois anos. Em torno de cinco anos, mais ou menos, a gente vai iniciar dessas respostas ecológicas. Do custo econômico de implantação, a gente tem, né? Sabe disso, está perdendo, evidentemente, os plantios em núcleos. Mas a gente espera que a eficiência ecológica dele possa ser maior ou não. É teste, é pesquisa, né? Essa é a nossa função. Então, a gente tem muito ainda a fazer, a estudar. Mas hoje a gente já vê que o produtor rural, ele já sente a necessidade de uma parceria, de mais conhecimento, para que ele possa realmente implementar em sua propriedade e ele ter uma oportunidade de diversificar a sua renda e também de manter a sua água na propriedade de boa qualidade. Então, já está havendo essa mudança de mentalidade por parte do produtor. Porto produtor, porque ele tem muito conhecimento acumulado, ele tem as experiências vividas há anos de uso da terra e ele sabe exatamente quanto ele tem que deixar para ele manter a qualidade da água ou não. Independente de legislação, ele sabe que para manter a água, ele tem que deixar uma faixa razoável de vegetação e em boas condições de uso no entorno. Às vezes ele não sabe como consertar esses estragos de erosão que tiveram no processo. Então, aí é onde entram as empresas de pesquisa e de extensão que é para auxiliar os produtores nesse processo. E quanto tempo leva, mais ou menos, para uma área degradada se recuperar completamente? Isso tudo depende de como você falou mesmo, do grau de degradação dessa área. Então, a gente espera que... é muito relativo isso. Vai demorar 20, 30 anos, vai depender muito. É muito tempo. Então, para você destruir uma área é rapidamente. Mas para você recuperar é um processo bastante lento. E quando a degradação já está muito avançada, é muito mais complexo essa recuperação, como você disse. Então, o custo disso acaba sendo maior ou depende da técnica? Muito maior, porque só para você ter uma ideia, o custo simplesmente de você recuperar uma área que não houve perda substancial de solo, que só ela tem um processo de erosão simplesmente laminar, perda de solo normal, não são aqueles grandes processos erosivos. Ela varia. Se for com plantios, é em torno de R$ 7 mil a hectare. Essa é a média estimada que a gente tem. Vai variar um pouco de uma técnica para outra. Digamos que varia de R$ 5 mil a R$ 7 mil, dependendo da técnica, para implantação e manutenção disso daí. Se você usar, mudas. Hoje tem uma grande pesquisa sendo feita, utilização de sementes. Então, o custo cai pela metade com o uso de sementes de espécies nativas. Então, essa é a grande solução que está se tendo. Vai baratear bastante, está barateando bastante o processo. E com isso, a gente espera também que acelere esse processo de recuperação. Porque, inclusive, tem muitas espécies nativas que nós não conseguimos produzir muda. Quando você leva para o viveiro, planta a semente, não nasce. Mas a hora que você semeia naturalmente, ela nasce, ela germina. Então, são os mistérios que a natureza tem, que a gente tem muito que aprender com ela ainda. E os experimentos nessa área, elas começaram a partir da demanda das comunidades, né? Que vivem perto dessa vegetação, dos próprios produtores ou não? De uma preocupação mesmo com a tanta degradação? Eu acho que de ambas as partes. Tanto a academia tem essa preocupação com a conservação, porque entende a importância dessas áreas. Como a necessidade do produtor em recuperar, ou por questões legais, ou por questões próprias, que já tiveram seu solo perdido, com grandes erosões. Como você mesmo questionou, as vossorocas, quando elas ocorrem, aí envolve estabilização de talude. Então, envolve mecanização, envolve também uma equipe multidisciplinar. Então, aí o custo é muito alto para recuperar. Então, às vezes as pessoas nos procuram nessa situação já de calamidade, né? Então, aí é muito mais difícil retornar ao sistema. Você faz normalmente o que a gente chama de remediação. Faz a volta daquela área para uma determinada função, mas às vezes você não consegue mais restaurar. Você recupera a função dela, estabilizando o solo e tal, tendo uma vegetação em cima. Então, tudo vai depender dessa situação. Mas hoje as pessoas estão mais preocupadas com isso. Mas tem pessoas e pessoas. Tudo depende do interesse que cada uma tem, das perspectivas delas. A gente falou muito em produtor, né? Mas o cidadão da cidade, ele também pode contribuir também para a conservação dessas áreas? Com certeza. Um outro problema que nós temos, fora os impactos para a degradação locais, Nós temos que pensar no uso da bacia hidrográfica, porque a qualidade da água não depende só da vegetação que está às margens do rio. Ela depende de que uso se faz dessa água na bacia hidrográfica. Então, nós como cidadãos e urbanos, somos os grandes vilões no sentido de nossos dejetos estão indo diretamente para os corpos da água. Então, nem sempre esses dejetos são tratados. Então, aqui no Distrito Federal mesmo, a situação é bastante nesse sentido. Tem muitos lugares que têm vegetação, mas a água já está contaminada pelo uso inadequado nas cidades vizinhas, nos ambientes urbanos. E nesse caso, há um trabalho também para esse público urbano de conscientização também, de se conservar a vegetação? Esse é um trabalho mais difícil, certo? Mas a gente está iniciando em alguns pontos com intervenção com as escolas, com as comunidades. Ainda é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente importante o envolvimento da comunidade. Porque se a comunidade não estiver envolvida, se ela não conhecer como é o processo e para que é o processo, ela não vai ajudar nesse processo. Então, é fundamental que ela esteja envolvida. Então, é um trabalho nosso conseguir falar na linguagem que essa comunidade vai entender e que ela vai perceber a importância disso. Por isso que nós temos um outro projeto, que é justamente de valorização dos serviços ecossistêmicos. Que são os serviços que eu falei, por exemplo, um deles de polonização, de regulação climática, de controle biológico. Que para a gente mostrar à população que essa mata, ela tem esse papel que vai servir para ele, vai trazer um serviço ecossistêmico que vai ser útil para a sua produção. Então, com isso a gente espera aumentar a sensibilidade das pessoas e trazendo aos poucos mais parceiro, além dos outros animais da bacia. E hoje, como é que está a situação dessas matas do Cerrado, depois de tanta degradação? Ainda tem muita área degradada? Tem, tem muita coisa. Em função do padrão de economia que se usa. Então, a exploração, como a gente comentou, a exploração do recurso com os fins de você fazer uma agricultura mais agressiva que vai até a borda do rio. Então, hoje eu acho que já tem mais consciência. Nós temos muitas áreas perdidas de matas ripares e muitas áreas de reservas legais, de áreas de uso alternativo, que estão com a produtividade muito baixa. Então, o que é importante hoje é que o governo perceba que temos que recuperar essas áreas improdutivas, trazer essas áreas improdutivas a se tornarem produtivas novamente. Então, esse é um trabalho que a Embrapa tem bastante conhecimento para trazer essas áreas, recuperar elas novamente para a produção, dando às vezes outros fins. Como mesmo eu falei, pode ser florestas de importâncias comerciais, mas que sejam, podendo ser ou não, com espécies nativas, dando um outro fim. Porque às vezes é destinada à pecuária, mas é uma produtividade muito baixa. Então, não compensa. Então, se destinar essas áreas a outros fins, seriam interessantes para diversificar a propriedade, para diversificar a fonte de renda. Ok, Elidia, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises. Ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Música 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 Música